Livre para todos os públicos Igreja Evangélica Emunar Apresenta Culto Adoração a Deus Louvado louvor 193 Eu gosto muito desse louvor É um louvor que fala de... E depois os irmãos, se tiver algum louvor também, pode pedir, tá bom? Esse louvor aqui é um louvor que fala de intercessão E eu gosto de louvar a harpa Porque lá na igreja eles rejeitam a harpa Não dão muito valor pra harpa lá não Eu nasci com a harpa, né? Então eu gosto dos louvores da harpa Se tu, minha alma, a Deus suplica E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são moindas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Ó minha alma E te incomodes Perdendo a calma Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá E te abençoa 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 Porque bem cedo Jesus virá Terás em breve as dores vindas Do dia alegre da sua vida Se Cristo tarda, espere ainda Mais um pouquinho e o verás Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus te espera Porque bem cedo Jesus virá Aleluia, 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 aleluia Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus Igreja Evangélica Emuná Apresentou culto adoração a Deus Grupo de louvor, geração Emuná Ministério de Mulheres Anasas Organização não governamental ONG Atinelli Rua Amalva Silvestre, número 69 Fundo da Escola Paulo Lauro Sabado, 17 horas Na união Deus ordena a sua benção Direção Geral Espírito Santo Vídeo Emuná 2024